No meu ponto de vista, conhecimento ele é ótimo, mas o ambiente ele é extremamente mais transformador. Na minha ótica, no meu mundo, Caio Carneiro, o ambiente é extremamente mais transformador do conhecimento. Eu olho que eu sou um cara que eu sou fã de conhecimento, mas como o ambiente ele é mais fértil para grandes acontecimentos? Quantas pessoas têm um conhecimento absurdo, mas a pessoa está num solo de asfalto? Parece que nada nasce daquela pessoa. Pessoas com grande conhecimento, mas com pouco grau de realização ou de iniciativa. Por quê? Porque está num solo completamente infértil, tá? Está num solo de asfalto. Às vezes cercado de pessoas para... Galera, pode parecer speech de autoajuda, mas é real isso, é real. É real, as pessoas, o seu convívio, determinam quanto fértil é seu solo. Então é muito importante você saber que o ambiente ele é muito transformador. Qual que é o seu ambiente? O seu ambiente é um que favorece, por exemplo, iniciativas acabativas, enfim, grandes ideias, inovações, criatividade, resolução de problema, enfim, encorajamento. Como é que é? Positividade, otimismo, atitude, execução, controle emocional. Favorece? Fale essa pergunta. Vê todos os ambientes que vocês colocam no dia. Como é que é o seu dia? Mapeie o seu dia e você vai ver os ambientes que vocês colocam. Tem sua casa, seu trabalho, sua academia, enfim, você tem vários ambientes, sua igreja, você tem vários ambientes. Quais ambientes favorecem coisas boas? Coloca esse monte de, sabe, de palavras que eu coloquei, né? Ação, atitude, positividade, confiança, um monte de coisa. Só uma palavra boa e faz essa seguinte pergunta. Tenha essa clareza. Favorece ou não favorece? Se favorece, fique mais tempo nesse ambiente. Se não favorece, mude. Mas pra ontem, começa a mudar. E quando você começa a se colocar numa posição onde favorece o seu sucesso, coisas incríveis acontecem. Coisas místicas acontecem no ambiente onde favorece a sorte. A sorte só acontece pra quem se coloca em movimento. Você tem que criar a sua própria sorte. A sua sorte começa a ser criada no ambiente que você se coloca. Beleza? Reflexão pra hoje. Ambiente, todos os que você tem na sua vida, quais que favorecem positivamente e negativamente, fica o menor tempo possível no que te favorece negativamente. E o maior tempo... O grande segredo aqui é ficar zero. Só que nunca dá pra ser a zero, tá? Já te falo. Você nunca vai conseguir viver longe da negatividade ou coisas do gênero. Não dá. Só se você morar num buraco. E o maior tempo possível em lugares que aguçam coisas boas na sua vida. Beleza? Cara, eu uso muito isso no meu cotidiano. Muito na estratégia da minha vida. De toda a minha carreira, de toda a minha vida pessoal. Eu uso muito e vou te falar que foi uma turbina pra coisas boas na minha vida. Beleza? Espero que você aplique na sua. Abraço. 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 Obrigado.